Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador, Mido Lanchi, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes 3 e 4. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obrigado. Ainda em pé, vamos ouvir e cantar o hino à Limeira, pois se tratar da terceira sessão ordinária do mês. Chão bendito de versos gloriosos, do origem uma linda Limeira, fundada com labores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Frutas doces, floremos ao monte, com marido e aleijantes com flores. Laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Tuas indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Arnis, tartas, todos se encantam, com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, floremos ao monte, com marido e aleijantes com flores. Laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Pouco amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados. Nossa festa irá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, floremos ao monte, com marido e aleijantes com flores. Laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Que rei! Sra. Presidente, solicito aos nove vereadores que regissem presença. Havendo números regimentados, a presidência da pronunciada, apresenta a sessão. A sessão está suspeita por um minuto É aberta Se a presidência comunica a casa Serão enviados ofícios e condolências As seguintes famílias enlutadas Relação de falecidos Semana do 10 a 16 de 12 de 2018 Alzira Sereira Perissoto Ana Maria Matheus Biscaro Antônio de Souza Pereira Antônio José da Silva Áurea Calcamasso Miranda Belmiro Pereira Carmo Barbosa Everaldo Cumpiã Silva Fernando José de Oliveira Hermínia de Fátima Oliveira da Silva Jailson Vieira Costa João Luiz Ferreira José Cirilo da Silva José de Melo Manuel Moura da Silva Márcia Aparecida Ramos Maria Aparecida Petrulho do Monte Maria Elza dos Santos de Souza Maria Rosalina de Campos Marino Nilson Martins da Silva Oscar Moreira Martins Oswaldo Fernandes Pedraça Paulo Luiz da Silva Simplício Militão da Silva Sueli Terezinha Ferreira Sueli Terezinha Ferreira Lourenço Podemos assentar A presença solicita ao segundo secretário da mesa, vereador Rafael Camargo, que proceda à leitura do expediente, iniciando com o item 1, matéria de receber do senhor prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Limeira Prefeitura Municipal de Limeira ao Gabinete Prefeito Ofício 572-2018 Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, nesta senhor presidente, venho a ilustre presença de vossa excelência com fundamento no artigo 81 do inciso 27 da lei orgânica do município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios. abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nessa Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo 57.421, 2018, 57.422, 2018, 57.423, 2018, 57.442, 2018, 57.443, 2018, 57.444, 2018, 57.445, 2018, 57.447, 2018, 57.448, 2018, 57.449, 2018, 57.450, 2018, 57.451, 2018, 57.452, 2018, 57.453, 2018, 57.453, 2018, 57.454, 2018, 57.455, 2018, e 57.456, 2018. Certa do entendimento e compreensão de V. Exª, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão do Legislativo. Mesa de diretora recebe seu ofício, encaminha e informa aos senhores vereadores que estará à disposição de todos na Secretaria. Ofício nº 563, 2018, Excelentíssimo Sr. José Roberto Bernardo, Presidente da Câmara Municipal de Limeira, nesta, Sr. Presidente, venha a ilustre presença de V. Exª, com fundamento no artigo 81 do inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios aí baixos descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Protocolo 56554, 56554, 56556, 56557, 56559, 56560, 56561, 56562, 56563, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56572, 56573, 56567, todos de 2018. Certo do entendimento e compreensão de V. Exª, apresento neste ensejo meus protetos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe de divisão do Legislativo. Mesa recebe seu ofício e informa os senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Oficio número 53, barra 2018, ao senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto Resolução 700, barra 2017. Sr. Presidente, em atendimento à Resolução 700, barra 2017, da Mesa Diretora, e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas por meio de lei promulgada pela Igreja Câmara Municipal de Limeira, em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário, que até a presente data não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que a redação do projeto de lei de nomeação de praças deve constar o número de inscrição do cadastro municipal, em razão do cruzamento de informações nos sistemas digitais, de cadastro e de georreferenciamento. Solicitamos a prioridade na aprovação dos logradouros e alargamento de ruas e avenidas já denominadas, que constam em nosso cadastro imobiliário, e que necessitam da sua oficialização em lei municipal, para emissão de documentos ao cartório de registro de imóveis. Seguem as listas em anexo. Respeitosamente, Juliana Forte, diretor de licenciamento. Secretaria de Urbanismo. Câmara Municipal recebe seu ofício e informa aos senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Não há mais matéria do Executivo, presidente. Coisão. Projeto de Lei nº 280, barra 2018, que dispõe sobre a denominação de ruas de loteamento Jardim Santa Clara, no município de Limeira e da outras providências, vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de Resolução nº 53, barra 2018, que institui na Câmara Municipal a realização e divulgação do relatório anual da violência contra a mulher no âmbito do município de Limeira e da outras providências, vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 61, barra 2018, concede o título de cidadão limeirense a Sebastião Natal Moura, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira, vereador Marcos Antônio Xavier. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 62, barra 2018, concede o título de cidadão limeirense ao senhor Edson da Costa Pereira, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira, vereadora Carolina de Moraes Pontes. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo nº 63, barra 2018, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico, 15 de setembro, ordem de Tatuibi ao Instituto Superior de Ciências Aplicadas, Isca Faculdade, vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Encaminhe-se as comissões competentes. Emenda nº 314 ao projeto de resolução nº 48, barra 2018, modifica a redação do artigo 7º do projeto de resolução nº 48, barra 2018, que institui o diploma Antônio Luiz Tucumantel, no âmbito do município de Limeira, aos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica e da outras providências. Vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se as comissões competentes. Não há mais matéria a ser lida. Agora os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alemão, da Jeová Rafa. Faço uma solicitação que nos requerimento, nós ganhamos apenas o número, a emenda e o autor, para que nós possamos agilizar os trabalhos. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Lubogo. Sim, senhor presidente. Rafael Camargo. Sim, presidente. A leitura, Leomão do Jeová. Sim, senhor presidente. A leitura, conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento número 788-2018, que requer informações sobre medição de conflitos nas escolas. Vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 789-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre piscina comunitária Alberto Savoy, Academia Popular em Limeira. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 790-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre a disponibilização das cópias de notas fiscais no portal de transparência da Prefeitura Municipal. Vereador Cleito Aparecido Silva. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 791-2018, requer informações do Poder Executivo sobre mudança dos lanches para os grupos da terceira idade de Limeira. Vereador Alucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 792-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre o convênio com a empresa de ônibus que transporta os grupos da terceira idade de Limeira. Vereador Alucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 793-2018, requer informações sobre a Associação de Pais e Mestres da MIF Limeira, de autoria do vereador José Roberto Bernardo. Está suspendo a sessão. Sessão. Alguém deseja discutir o requerimento? Não há venda, executivo. Suspenda a sessão. Sessão está reaberta. Requerimento número 794-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre a confecção, confecções de fraldas para doação no município de Limeira. Vereador Alucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 795-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre a Praça Dr. Luciano Esteves, no centro. Vereador Alucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 796-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre as chafarizes nas praças do município de Limeira. Vereador Alucinês Aparecida Bogo. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 797-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre a rua Arlinda de Abreu Ribeiro, no Parque Hipólito. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 798-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre revitalização da Praça Largo Santo Isabel de Portugal. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 799-2018, requer informações ao Poder Executivo acerca da Lei 5.206, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o programa Cresce com Fila Única na Rede Municipal de Ensino Público Infantil. Vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 800-2018, requer informações do Poder Executivo sobre parada de ônibus coletivo na Avenida Maria Busolin, Jardim Piratininga. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 801-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre os valores gastos com publicidade. Vereador Nilton César dos Santos. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 802-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre os valores gastos com publicidade. Vereador Nilton César dos Santos. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 803-2018, requer informações do Poder Executivo sobre obras recém realizadas na Via Luiz Varga, cruzamento com a rua Presidente Manuel Joaquim Albuquerque Lins. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 804-2018, requer informações do Poder Executivo sobre o canil da Guarda Municipal, de autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 805-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre todas as informações referentes à revista divulgada com o programa permanente do município de Limeira. De autoria da vereadora Constância Berbert Dutra. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 806-2018, requer informações do Poder Executivo sobre o Centro Comunitário da Vila Pisa. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 807-2018, requer informações do Poder Executivo sobre a sinalização viária e aérea em torno da rotatória São João Paulo II, no Parque Hipólito Expansão 2. Vereador Alder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não há venda, executivo. Requerimento número 808-2018, requer informações ao Poder Executivo sobre os concursos e processos seletivos para professores de educação especial. Vereador Cleiton Aparecido, senhor. Em discussão. Não há venda, executivo. Não há mais requerimento, excelido. Sessão está suspensa por um minuto. Bertha. A vereadora é a primeira secretária da mesa, a vereadora Érica Tanque. A leitura das moções. Moção 265. Moção de pesar pelo falecimento de João Antero do Carmo. Autoria do vereador, Élder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo a moção 265, vai a votação. E o painel de votação, senhores vereadores, está aberto. Não havendo a moção. Não há mais. Não há mais. É. É. Não há mais. Obrigado. Está encerrada a votação. Moção 265, moção de pesar do vereador Helder do Táxis, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção 267, moção de pesar pelas vítimas da Catedral Metropolitana de Campinas, no último dia 11. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Em discussão, não havendo, vai a votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção 251, moção de aplauso à escola SESI 408 pela realização do projeto Viajando Através da Leitura, com idosos do asilo João Quilfilho. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão, não havendo, vai a votação. E o painel está... Vai abrir. Está aberto. Constância Félix. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 255, moção de aplauso à Diretoria Regional de Ensino de Limeira pela conquista de sua sede própria depois de 42 anos de luta. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão, não havendo, a moção vai a votação. O painel está aberto. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 256, moção de aplausos à ginasta Érica Raíza pela premiação do troféu Fumagalli na categoria Esporte. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão, não havendo, a moção vai a votação. E o painel de votação, ele está aberto. Doutor Marcelo. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 257, moção de aplauso à Realem, folheados pela revitalização da área pública no residencial Vale das Flores, com implantação de academia ao ar livre e colocação de brinquedos. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão, não havendo, a moção vai a votação. E o painel de votação está aberto. Moção 258, moção de aplauso à... Desculpa. 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 Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 258, moção de aplausos para Bianca Aldo Garcia, pela vitória do concurso Miss São Paulo Regional. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. É discussão. Não havendo a moção, ela vai a votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. 259, moção de aplauso à paróquia Santa Luzia, pela realização dos festejos da Padroeira 2018. Autoria da vereadora Mara Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Em discussão, não havendo a moção, ela vai a votação. E o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 260, moção de congratulações à Sociedade Dançante Recreativa Nosso Clube, pelo 85º aniversário de fundação na cidade de Limeira. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Em discussão, não havendo a moção, vai a votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima. Moção 261, moção de aplauso ao EC Estoril, pelo título da primeira divisão do campeonato Amador de Limeira. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Em discussão. Não havendo a moção, ela vai a votação. E o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Em discussão. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Sim, porque tem vários. Próxima moção. Desculpa. Moção 262, moção de repúdio à rede de supermercados Carrefour, pela atrocidade, violência e desrespeito cometido contra animal abandonado em suas dependências na cidade de Osasco. Autoria do vereador Jorge Freitas. É discussão. Não havendo, vai a votação. E o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Não, 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 não. Marcos Xavier. A votação é encerrada. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima. Próxima. Não havendo moção, vai a votação. 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 Votação está encerrada. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A matéria é ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de lei 281, institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Limeira, a jornada diocesana da juventude da diocese de Limeira e da outras providências. Autoria da vereadora, Maira Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 64. Assunto concede os títulos de cidadãos limerenses aos irmãos João Ferreira dos Santos e Odair Ferreira dos Santos, do Bar do Mineiro. Autoria da vereadora, Érica Cristina Tanque Moia. Encaminhe-se as comissões competentes. Emenda número 317 ao projeto de lei 222. Altero o artigo 17 do projeto de lei número 222, 2018, que dispõe sobre a organização, a política municipal de transparência e controle social e cria o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social e Outras Providências. Autoria do vereador, Cleiton Aparecido da Silva. Encaminhe-se as comissões competentes e esta emenda prejudica o item 5 da pauta. Eu informo os senhores vereadores. Passaremos aos requerimentos, senhor presidente. Pois não. Requerimento 809. Requer informações ao Poder Executivo sobre o planejamento da mobilidade urbana para a Avenida Lauro Correia da Silva. Autoria da vereadora, Maira Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Tem discussão. Noventa Executivo. Senhor presidente, a matéria de diversos a serem lidas. Pois não. Limeira, 12 de dezembro de 2018, Secretaria de Administração e Finanças para a Secretaria Legislativa. Remete balancete referente a 11 de 2018 para leitura em plenário. Encaminhamos a essa muito indigna secretaria balancete da Câmara Municipal de Limeira relativo ao mês de novembro de 2018, a fim de que se dignem remetê-lo à mesa da Câmara para a leitura em plenário. Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevam-nos atenciosamente Crislânio Lopes da Silva, secretário de Administração e Finanças. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Solicito a gentileza de que seja apreciado pelos líderes a dispensa da leitura de diversos, haja vista que tenha disponibilização pelo expediente e imaterial para a casa. Eu preciso da noença dos líderes Toninho. Sim, presidente. Hélder. Sim. Constância. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. A sessão está suspensa até as 17 horas, quando será aberta a sessão para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Limeira. A sessão está suspensa. Reaberta. Eu solicito aos vereadores que registrem sua presença para fins de recomposição de quórum. Obrigado. A sessão está suspensa. E aí 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 Havendo maioria absoluta, essa presidência se declara aberta Antes do prazo aberto para inscrição de chapa Eu vou explicar algumas coisas aos vereadores Nós vamos abrir agora Prazo para registro de chapas ou individuais para a presidência e os demais cargos da mesa Então Nós vamos abrir e suspender a sessão por 10 minutos Os interessados têm 10 minutos para vir à mesa Olha, eu quero ser candidato a isso, quero ser candidato a isso Pode ser por chapa A chapa poderá ser de presidente a corregedor substituto ou individualmente Tá certo? Bem explicado? Alguma dúvida? Senhor presidente Veja só Prazo para inscrições Serão 10 minutos Junto à mesa diretora das candidaturas Sejam individuais ou por chapa Se o candidato ao presidente desejar escrever a chapa Esta deverá ser completa Com todos os membros da mesa Corregedor e corregedor substituto Caso algum vereador deseja se inscrever individualmente A determinado caso, a cargo Poderá fazê-lo Ciente de que Se inscrever para o cargo de presidente Sem apresentar sua chapa completa E havendo na votação sua vitória Os demais cargos serão votados um a um Com inscrição para tal Portanto, no sentido contrário Se a chapa inscrita de forma completa Com todos os cargos vencer Estará encerrado o processo de votação Então outra coisa a ficar bem clara É que se algum vereador se inscrever individualmente A outro cargo que não de presidente A votação para esse cargo só ocorrerá Caso a chapa completa não vença Mas sim vença o candidato Que se inscreveu individualmente a presidente Está certo ou não? Alguma dúvida? Só gostaria de saber se Isso é uma imposição da eleição Ou pode ser individual Caso todo mundo queira? Pode ser individual se queira Eu acho que ficaria mais claro Estamos seguindo o que foi o regimento O que manda o regimento O regimento fala chapa ou individual Na outra vez na eleição Que foi eleito o Zeramix Foi eleito uma chapa A chapa ela concorreu A chapa cabeçada pelo vereador Zeramix Concorreu individualmente com Wagner Barbosa Então venceu a chapa Já os cargos já foram todos completos E da outra vez onde eu fui Foi individual Até a vereadora Erika Tanque Saiu para Concorrendo a dois cargos Não foi? E não teve êxito Então eu acho que pode se escolher Caso... Pode se escolher o que está no regimento Chapa ou individual Está certo? Então como vai ser? Vai ser chapa ou vai ser individual? Não Isso aí quem Cada um Os cargos a presidente Ele escolhe Se quer cargo individual Ou quer a chapa Então nesse exato momento Eu suspendo a sessão Por 10 minutos Para que em 10 minutos Os interessados se inscrevam Para os cargos da presidência Da mesa diretora da Câmara Municipal do Limeira Então está reaberta Eu preciso de todos os vereadores do plenário Questão de ordem, seu presidente Questão de ordem, vereador Nilton Santos Senhor presidente Público presente Há poucos instantes Eu encontrei com o vereador Lemão ali E disse para ele Que eu não tenho nada pessoal contra ele É chapas apresentadas Aí passou-se uns instantes Começou um zum 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 lá nos corredores E diz que diz Que inclusive ele me procurou e falou Olha, ameaça baixa Eu não tenho medo disso Mas eu não ameacei ninguém Eu sou o corredor da casa As pessoas vão me procurar Então me fizeram um questionamento A minha chapa me questionou Se o vereador Se o vereador No caso o vereador Lemão Tem um assessor Que é sogro da filha dele Se isso é nepotismo ou não Aí o senhor esclarece Para que acabe esse zum 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 Eu não estou contra ninguém A chapa que ganhar, ganhou Mas o que não pode é ficar isso Ah, está me ameaçando, está fazendo isso Eu não estou fazendo absolutamente nada Eu gostaria só que o senhor esclarecesse Aqui para que tanto eu Como todos aqui votassem sossegadamente Muito obrigado O vereador Newton Santos O senhor até dia 31 de dezembro O senhor é corredor O senhor abra uma sindicância E veja o que pode ser feito Está certo? Eu reabro a sessão e solicito A senhores vereadores que informem Se existe mais alguém Ou alguma chapa Que deseja se registrar Não havendo Declaro encerrado o prazo Para registro e informe Que tivemos as seguintes inscrições Uma chapa encabeçada Por Newton Santos Eu Vice-presidente Marcelo Rossi Primeiro secretário Vaguinho Segundo secretário Constância O corredor Helder E o substituto Clayton Outra chapa tem Sidney Pascotto Vice-presidente Mirdo Lanche Primeiro secretário Jorge Freitas Segundo secretário Wagner Barbosa Corregedor Zé da Mix E o substituto a doutora Mayra Costa Senhores Eu não vou colocar chapa 1 Chapa 2 Porque depois vão dizer Ah, você falou chapa 1 Então ele tem preferência Não tem nada disso Tem nada disso Então vai ser chapa do Newton E chapa do Sidney Pascotto Ou chapa do Sidney Pascotto E chapa do Newton Está certo? Ou voto no Newton Santos Ou voto no Sidney Pascotto No Lehmão Então agora Essa presidência Solicita a primeira secretária Vereadora Erika Tank Que proceda a chamada Dos senhores vereadores Para a votação das chapas Para os cargos de Presidente Vice-presidente Primeiro secretário Segundo secretário Corregedor E corredor substituto Então o que acontece? Agora vai ter eleição De duas chapas O vereador vai votar Ou no Sidney Pascotto Ou no Lehmão Ou no Sidney Pascotto Ou no Newton Ou no Newton Ou no Lehmão Está certo? É isso aí Então a secretária Para a chamada Dos senhores vereadores E eles terão que falar Eu peço que fale o nome Do candidato à presidência Vereadora Erika Tank Como voto Vereador Anderson Cornel Pereira Senhor presidente Antes de Prolatar meu voto Quero justificar Antes de Consignar o meu voto Eu quero dizer Do profundo respeito Que tenho Pelo pastor Newton E pelo Sidney Pascotto O Lehmão De Jeová Rafa E parabenizá-los Pela campanha Limpa Pela qual Dentro do nosso Estado Democrático De Direito No regime Democrático De Direito Dentro desse Parlamento Cumprimento A cada um Dos dois candidatos E quero dizer Que os dois Reúnem Plenas condições De presidir Essa igreja Casa de Leis Pastor Newton Já aprovou Em Uma presidência Anterior E eu quero Deixar um registro Ao vereador Sidney Pascotto Que Se caso Ele for eleito Que ele Quando assentar A cadeira Ele Deixe a liderança Do prefeito De lado Que fique certo Que fique ciente De que A prioridade É esta casa De leis Aos vereadores Que compõem Este conspico Plenário E da mesma forma Pastor Newton Que continue lutando Firmemente Em nome Da boa Causa A cidade De Limeira E aos cidadãos Emerenses E sendo assim Presidente Eu quero Declarar o meu voto E o faço Em obediência Aos 2.244 Votos Que eu represento Portanto Presidente Meu voto É para a chapa De Sidney Pascotto O alemão De Jova Rafa Como vota A vereadora Carolina de Moraes Pontes Meu voto Vai para a chapa Do vereador Sidney Pascotto Como vota O vereador Claudemir Vieira Meu voto Para Sidney Pascotto Como vota O vereador Cleiton Aparecido Da Silva Senhor presidente Novos padres Público presente Mediante ao que O pastor Newton falou Em questão Dessa denúncia Que ao meu ver É grave Eu não me sinto A vontade Em votar No meu Correligionário Até porque Eu acho que Esses fatos Tem que ser averiguados Então meu voto Vai para a chapa Do Newton Tom Santos Como vota A vereadora Constância Bebt Dutra Senhor presidente Nobres Pares Eu voto Na chapa Do pastor Newton Como voto Vereador Darcy Reis De Souza Senhor presidente Nobres Pares Como anteriormente Eu tinha dado a palavra Para o pastor Newton Então eu voto Honrando a minha palavra No pastor Newton Como vota Vereadora Érica Cristina Tanque Moia Voto Sidney Pascotto Como vota O vereador Estevam Nogueira Senhor presidente Nobres Pares Eu voto No meu Correligionário Pastor Newton Como vota O vereador Hélder Lúcio De Oliveira Como já prometi O voto E já tinha acertado Antes Com o pastor Newton Eu voto No pastor Newton Como vota O vereador Jorge de Freitas Sidney Pascotto Como vota O vereador Antônio Franco De Moraes Sidney Pascotto Como vota O vereador José Roberto Bernardo Voto Sidney Pascotto Como vota A vereadora Lucinês Aparecida Bogo Senhor presidente Eu voto Sidney Pascotto Como vota O vereador Marcelo Marcelo Rossi Eu voto No pastor Newton Como vota O vereador Marco Antônio Xavier Eu voto Pastor Newton Santos Como vota Como vota A vereadora Maira Rosana Gama De Araújo Silva da Costa Sidney Pascotto Como vota Como vota O vereador Newton César Dos Santos Eu voto Em mim mesmo Newton Santos Como vota O vereador Rafael Luiz Pavarini De Camargo Lemão Como vota O vereador Sidney Pascotto Senhor presidente Nobres pares Toda denúncia Senhor presidente Deve ser Investigada Só que antes De levantar Uma denúncia E as pessoas Não são Não são Desinstruídas Se houver Essa palavra Deve pregar Os documentos E verificar Fazer Essa denúncia Ou essa coisa Na véspera Da eleição É sim O querer Dar um golpe Baixo Mas por Limeira Para que Limeira Continue no rumo Certo Como está Eu voto Sidney Pascotto Como vota Como vota O vereador Wagner Barbosa Sidney Pascotto Como vota O vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa Senhor presidente Nobres pares Eu ouvi muito Dentro desta casa Nas últimas semanas Que nós Devemos ter Palavra Naquilo que a gente Assume Eu ouvi muito Dentro desta casa Disse ao vereador Alemão Quando me procurou Pedindo meu voto Que votaria No pastor Newton E assim o faço Porque já havia Me comprometido Com o pastor Newton Obrigado Presidente Terminada a eleição A chapa Vencedora Encabeçada Por Sidney Pascotto Vai assumir A câmara A partir De 1º de janeiro De 1º de janeiro De 2019 Por 12 votos A 9 Parabéns Sidney Pascotto Eleito Com o Sidney Pascotto Vice-presidente Jorge Mirdo Lanche Primeiro secretário Jorge de Freitas Segundo secretário Wagner Barbosa Corregedor Zé da Mix Corregedor Substituto A doutora Mayra Costa A sessão Está suspensa Por 10 minutos Questão de ordem Senhor presidente Uma questão Vereador O senhor pode Só um minutinho Tem uma matéria A ser lida aqui Que veio Do prefeito Só um minutinho Por favor Vereador Ao vereador Rafael Camargo Para a leitura Dessas matérias Vinda Da prefeitura Municipal Ofício Número 570 Barra 2018 Ao excelentíssimo Senhor José Roberto Bernardo Presidente da Câmara Municipal De Limeira O assunto Encaminha o projeto De lei Vimos a presença De vossa excelência E dos dignos Vereadores Compõe-se a igreja Câmara Municipal Com o objetivo De encaminhar Projeto de lei Que solicita Autorização De abertura De crédito Adicional Especial E aporte Financeiro Para cobertura De déficit De companhia De habitação Popular Bandeirante Coab Bandeirante Até o limite De 360 mil reais Para os fins Que especifica Para melhor análise Da proposta Encaminhamos a mensagem Necessária A sua apresentação Bem como a documentação Anexa No sentido De que a mesma Faça a parte Integrante Do projeto De lei Ora apresentado Solicitamos Que a presente Proposta De lei Seja apreciada Discutida E ao final Aprovada Pelos ilustres Vereadores Em regime De urgência De conformidade Com o artigo 55 Da lei Orgânica Do município Mário Celso Botchon Prefeito Municipal Encaminhe-se As comissões Competentes Ofício 574 Barra 2018 Excelentíssimo José Roberto Bernardo Presidente da Câmara Municipal Assunto Encaminhe-projeto De lei Vimos a presença De vossa excelência E dos dignos Vereadores Que compõem Essa igreja Câmara Municipal Com o objetivo De encaminhar Projeto de lei Que autoriza O poder executivo Municipal A contratar Operação De crédito Junto A Caixa Econômica Federal No âmbito Do programa FINISA Financiamento De infraestrutura E saneamento Na modalidade Apoio Financeiro Destinado A aplicação De despesas De capital E a oferecer Garantias E da outras Providências Para melhor Análise Da proposta Encaminhamos A mensagem Necessária A sua apresentação Bem como Documentação Anexa No sentido De que a mesma Faça parte Integrante Do projeto De lei Ora apresentado Solicitamos Que a presente Proposta De lei Seja apreciada Discutida E ao final Aprovada Pelos ilustres Vereadores Em regime De urgência De conformidade Com o artigo 55 Da lei Orgânica Do município Mário Celso Botion Prefeito Municipal Encaminha Encaminhe-se As comissões competentes Ofício 575 Barra 2018 Excelentíssimo Senhor José Roberto Bernardo Presidente Da Câmara Municipal De Limeira Assunto Encaminha Projeto De lei Vimos a presença De vossa excelência E dos dignos Vereadores Que compõem Essa igreja Câmara Municipal Com o objetivo De encaminhar Projeto De lei Que fica O poder Executivo Autorizado A contratar Operação De crédito Externo Junto Ao Fom Plata Fundo Financeiro Para o desenvolvimento Da Bacia Do Prata Com garantia Da União Até o valor De 37 Milhões De dólares Dos Estados Unidos Da América Para aplicação Nas obras Do programa De desenvolvimento Urbano No município De Limeira Desenvolve Limeira Para melhor Análise Da proposta Encaminhamos A mensagem Necessária A sua apresentação Bem como Documentação Anexa No sentido De que a mesma Faça parte Integrante Do projeto De lei Ora apresentado Solicitamos Que a presente Proposta De lei Seja apreciada Discutida E ao final Aprovada Pelos ilustres Vereadores Em regime De urgência De conformidade Com o artigo 55 Da lei Orgânica Do município Mário Celso Botion Prefeito Municipal Encaminhe-se As comissões Competentes Ofício 573 Barra 2018 Excelentíssimo Sr. José Roberto Bernardo Presidente Da Câmara Municipal De Limeira Encaminhe Projeto De lei Complementar Vimos A presença De vossa Excelência Dos dignos Vereadores Que compõem Segrégia Câmara Municipal Com o objetivo De encaminhar Projeto De lei Complementar Que institui A forma De negociação De dívidas Quitação Transferências E regularizações Das unidades Habitacionais Lotos Urbanizados Embriões E financiamentos Firmados Por beneficiários De imóveis Objetos Da lei 3.126 De 13 De julho De 99 Lei Complementar 223 Número 223 De 15 De dezembro De 1999 Lei Complementar Número 250 De 29 De junho De 2001 E lei Complementar Número 353 De 3 De outubro De 2005 Bem como Dos imóveis Exclusivamente Não residencial Objetos De lei Complementar Número 310 De 6 De fevereiro De 2004 Lei Número 4005 E de 5 De maio De 2006 Regulamentada Pelo decreto Decreto Número 25 De 1 De fevereiro De 2005 Lei Complementar 473 De 20 De julho De 2009 Para melhor Análise Da proposta Encaminhamos A mensagem Necessária A sua Apresentação Bem como Documentação Anexa No sentido De que a Mesma Faça Parte Integrante Do projeto De lei Complementar Ora Apresentado Solicitamos Que a presente Proposta De lei Complementar Seja apreciada Discutida E ao final Aprovada Pelos ilustres Vereadores Em regime De urgência De conformidade Com o artigo 5.5 Da lei Orgânica Do município Mário Celso Botion Prefeito Municipal Encaminhe-se As comissões Competentes Limeira 14 de Dezembro De 2018 Excelentíssimo Senhor José Roberto Bernardo Presidente Da Câmara Municipal Assunto Encaminha Projeto De lei Complementar Vimos a presença De vossa excelência E dos dignos Vereadores Que compõem A Segrégia Câmara Municipal Com o objetivo De encaminhar Projeto De lei Complementar Que altera Dispositivo Da lei Complementar 442 De 12 De janeiro De 2009 E suas alterações Que dispõem Sobre o plano Diretor Territorial Ambiental Do município De Limeira E das outras Providências Para melhor Análise Da proposta Encaminhamos A mensagem Necessária A sua Apresentação Bem como Documentação Anexa No sentido Que a mesma Faça parte Integrante Do projeto De lei Complementar Ora apresentado Solicitamos Que a presente Proposta De lei Complementar Seja apreciada Discutida E ao final Aprovada Pelos ilustres Vereadores Em regime De urgência De conformidade Com o artigo 55 Da lei Orgânica Do município Mário Celso Botion Prefeito Municipal Encaminhe-se As comissões Competentes Projeto De lei 282 Perpetua O nome De Lindaura Messias Pereira Na praça Localizada No canteiro Central Da avenida Alcides Rodrigues Maduro Parque Nossa Senhora das Dores Inscrição Desculpa Parque Nossa Senhora das Dores 3 Inscrição Cadastral 3046 001 000 E 3047 001 000 Entre a rua Gerolano Ometo Passando pela rua Bertolo Natal Marim E a avenida Prefeito Ari Levi Pereira Autoria do Vereador Wagner Barbosa Encaminha-se As comissões Competentes Projeto De lei 286 Perpetua O nome De José De Campos Barbosa Na estrada Municipal Lin 314 Que liga A estrada Do bairro Dos Frades Ao bairro Da água Espraiada Autoria Do vereador Wagner Barbosa Encaminha-se As comissões Competentes Projeto De lei 287 Perpetua O nome De Vanda Salviate Bechara Na estrada Municipal Lin 134 Que liga A estrada Do bairro Dos Loyolas A via Anhanguera Autoria Do vereador Wagner Barbosa Encaminha-se As comissões Competentes Projeto De decreto Legislativo Número 65 Concede O título De cidadão Limeirense Ao pastor Levi Ferreira De Souza Júnior Pelos relevantes Serviços Prestados A população Do município De Limeira Autoria Do vereador Anderson Cornélio Pereira Encaminha-se As comissões Competentes Uma questão de ordem Leimão Da Jeová Rafado Qual Nós disputamos A mesa diretora E ele foi vencedor Eu como amante Da democracia Entendo que assim Foi feito E desejo Que esta mesa Ela seja Bem Aventurada Mas eu não posso Deixar de falar Senhor presidente Que Eu acho que Todo vereador Deveria se candidatar A presidente Um dia Para que ele Pudesse conhecer Um a um Porque é isso Que acontece Você consegue Conhecer Um a um Desde o início Até o fim E isto É importante Para o crescimento Desta casa Porque quando você Recebe da pessoa Um sim Ou um não Mostra a sua Credibilidade Agora quando você Recebe o sim E o não Você também Passa a conhecer As pessoas Mas nós Nós não vamos Trabalhar aqui Olhando Para o retrovisor Já dizia Minha avó Eu não sei Se ela sabia Alguma coisa Ela morreu Com 104 anos De idade Mas ou mulher Viu E isso eu ouvi De outras pessoas Também Que ela me falou Assim Olha Newton Faça um teste Toda vez Que você Abrir uma Margarina Joga a tampa Para cima Por incrível Que pareça A tampinha Só cai Do lado Da manteiga Só cai Do lado Que tem Manteiga Sabia Constância Então Eu quero dizer Que Foi um Aprendizado Para mim E para Um grupo Que eu vejo Uma derrota Com sabor De vitória Não é Uma casa Com 21 Vereadores Onde eu venho Só Pregando O equilíbrio Da câmara Municipal E tenho 90% Aliás Desculpa 40% Dos votos Que foram Nove votos Não é Não vejo Como derrota Mas a minha opinião Continua mesmo Independente Se fosse O vereador Leimão Ou se fosse Outro líder Do prefeito A minha Opinião É que Jamais Nós poderíamos Ter colocado O líder Do prefeito Nada contra o Leimão Poderia ser qualquer um É posição política O líder Do prefeito Como Presidente Da câmara Os poderes Eles são Harmônicos Mas eles são Independentes Eles são Independentes E eu não vejo Independência Dessa forma Embora Que na minha Opinião também O presidente Ele tem que se aplicar Na administração Da casa E cuidar Dos vereadores E eu vou ficar De olho Porque ele não vai poder Se Se Colocar É A favor do prefeito Em questões Que vão Além Daquilo que lhe compete Claro que nós vamos pedir Quando não houver Opinião Do presidente Eu vou fazer questão De perguntar Senhor presidente Por favor Eu preciso saber Da sua opinião Aqui Porque o senhor É o líder Desta casa Mas vai ficar Uma situação Difícil Não só Para mim Que combati Do outro lado Para quem também Esteve do lado E para quem foi eleito Nesta mesa Vejo desta forma Tenho essa visão Não mudarei Mas Acima de tudo Faço o voto Que dê certo Porque eu também Faço parte Desta casa Eu também Faço parte Desta casa Eu também Vou depender Das atitudes Do presidente Eu vou depender De cada uma Das atitudes Do presidente Mas É Vou ajudá-lo Fazendo cobranças Fazendo lembranças E E não deixando Que de maneira alguma A coisa fique e pensa Porque no meu Modo de ver Ficou O executivo Hoje Ele Infelizmente Tem o comando Sobre as duas casas Executivo E legislativo Mas vamos em frente Parabéns Aos vereadores Que votaram em mim Muito obrigado E parabéns Aos outros vereadores Que escolheram a outra chapa Na minha opinião Erroneamente Mas Que Deus abençoe a todos nós Obrigado Seu presidente Questão de ordem Uma questão de ordem Vereador Silvio Pascotto Não é comum Da minha parte Mas eu quero Usar também A tribuna Boa noite a todos Vereadores Vereadores Público Presente Senhor presidente Primeiramente Quero agradecer A Deus Pela chance De estar vivo E poder participar Desse pleito Agradecer aos meus pares Que acreditaram E confiaram Que nós tínhamos E temos um projeto Aos vereadores Que de uma forma Votaram em mim E dizer que E a minha família Que teve que escutar Os meus choros As minhas Lamentações De coisas que a gente Ouvia Contra A gente E contra até A família da gente Mas A tranquilidade A paz Eu acho que faz parte Da nossa vida Tenho um compromisso Com Deus E tenho um compromisso Com a minha família Com os meus pais Com meus filhos Com a minha esposa E com as minhas netas E disso eu não vou abrir mão Não vejo problema nenhum Do líder do governo Do corrigedor Do Ou de qualquer outro Que fez parte Ou faz parte Da mesa Ou do governo Se candidatar Não vejo problema nenhum E sou homem o bastante Para quando indagado Sobre o meu voto Sobre alguma coisa Dar a minha opinião Não tenho problema nenhum Também disso Não vou me furtar De ter que dar opinião Pastor Newton Nenhuma Presidente é para essas coisas Como o senhor já foi E sabe como é Então tem uma tranquilidade Pena que as pessoas Que as vezes Acabaram votando na gente Não estão aqui para ouvir Não sei porquê Porque a partir de amanhã Verdão Rafael Continuaremos sendo vereadores Do mesmo jeito Continuaremos sendo pares E temos que votar leis Para essa cidade Para o bem da nossa cidade Apenas foi um pleito E nesse pleito eu ganhei Poderia ter ganho Pastor Newton Como já ganhou uma vez Lembrando que na outra eleição Nós estávamos de lado oposto Os vereador Presidente Zé da Mix E o vereador Newton também Depois por um acordo Ele acabou indo para o outro lado E se tornou corrigedor Então eu não vejo Problema nenhum E hoje me indagar Que sou líder do governo Não poderia ser candidato Ou não deveria Nós somos eleitos Para fiscalizar o governo Nós somos poderes Sim, distintos Jurídico, judiciário Legislativo e executivo Nós vamos ser Somos votados pelo povo Nós não somos votados pelo prefeito Nem somos escolhidos Vereadores pelo prefeito Somos votados e escolhidos Pelo povo E esse povo Que em 2020 Vai dar um aval Para quem se candidatar Estar aqui Mas gostaria de somente De deixar aqui Nem sei quantos minutos eu tenho Quantos Pouco Salmo 103 Se ganhasse ou não Que a tua mocidade Sou feito ou sou feita de retalhos Sou feita de retalhos Sou feita de retalhos Isso é a respeito de uma coxa de retalhos Sou feita de retalhos Pedacinhos coloridos De cada vida que passa pela minha E que vou costura de retalhos Pedraços de outras gentes Que vão se tornando Os caminhos Que de alguma forma Da laranja azeda Autoria do vereador Vagner Barbosa Encaminhe-se as comissões competentes Projeto de decreto legislativo Número 66 Concede o diploma de gratidão Da cidade de Limeira E a medalha de mérito cívico 15 de setembro Ordem de Itatuibi Ao coral Sopro Divino Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério do Belém Campo de Limeira Pelos relevantes serviços Prestados A cidade de Limeira Autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira Encaminhe-se as comissões competentes Não havendo mais matéria a ser lida Nesse momento passamos Questão de ordem Uma questão de ordem Vereador Jorge Freitas Só queria comunicar A casa e o plenário Que o partido Avante Está constituído em Limeira A comissão provisória Já foi publicada No diário oficial Samuel É o presidente do Avante Dinho Fabrício Também são membros Tainara Também é membro do Avante Avante é um partido Que conseguiu Ultrapassar a cáusula De barreira Está aí entre os partidos Que vão permanecer Muito obrigado Só isso Agora partimos Para os oradores Faltando Dezenove minutos Para o encerramento Do expediente Rafael Camargo Presidente Quero parabenizar O vereador Newton Santos E o Lemão do Gilvar Rafa E dizer que Quem aqui Já se Candidatou Alguma vez A qualquer Cargo Seja vereador Prefeito Deputado Quantos apoios A gente já E abraços A gente recebeu Promessas de apoio Então Eu acho que Tudo na vida É construção E quero lembrar A pessoa A pessoa não está Passa a valer Também De discursos Agora É tocar o barco Não é isso Sorriso Para quem ganhou Talvez lágrima Para quem perdeu E o lenço Está no bolso Se alguém precisar Obrigado Presidente Hélder Carolina Mirro Lange Dispenso Estevam Senhor presidente Nobres pares Público que nos acompanha Eu Gostaria de Corroborar com algumas das palavras do Vereador Rafael Quando ele diz Que essa casa é independente E assim Vejo Sempre foi Mas por várias vezes Isso é ventilado Nesse plenário É ventilado na imprensa É ventilado pelos quatro cantos da cidade Mas cada um aqui Tem responsabilidade com o que faz Responsabilidade com o povo que o elegeu Responsabilidade com Os eleitores e cidadãos dessa cidade Então Para que fique claro Quando eu voto aqui Eu voto Pela minha consciência Não voto porque Executivo mandou Porque E ai daquele que voltar a falar isso Principalmente da minha pessoa Então Que fique claro Essa casa é independente Poder legislativo De Limeira Câmara Municipal De Limeira Tem muita gente que confunde Né Mas eu não faço Essa confusão não Então que fique claro aqui Colocar as minhas palavras Nesse plenário Obrigado Presidente Alemão Senhor presidente Nobres pares Eu me esqueci de citar a mesa Eu quero agradecer a participação do PR Na mesa constituída Na pessoa do vereador Mir Quero agradecer a participação do vereador Jorge Agora não é Agora não é Se é avante Não Patriota Quero agradecer a presença na mesa Do vereador Wagner Barbosa PSB Quero agradecer a presença do vereador Zé Damix PSD Como corrigedor E agradecer a vereadora Mayra como vice-corrigedora PPS Isso prova a pluralidade Ou palavra difícil Na composição na mesa Isso prova que Várias partes de seus De partes de seus partidos Vão fazer parte da mesa E todos com as suas ideias Com os seus projetos E nós vamos ter uma mesa sim Transparente e tranquila Pra alguém ganhar Infelizmente Alguém Acaba perdendo E não vejo Perca nenhum Quando a pessoa deixa de ganhar Eu nunca Na minha votação Mesmo quando já votei em projetos Aqui sozinho Nunca me senti derrotado Eu me sinto Sim feliz Tranquilo De ter conseguido estar aqui E representar A minha cidade E o povo da minha terra Terra que amo Então A tranquilidade E agradecer logicamente O voto de cada um É Vereadora Erika Tanque Vereador Zé da Mix Vereadora Mayra Vereador Rafael Mirdo Lange Vereadora Lu Toninho Wagner Barbosa Carolina Pontes Doutor Anderson Jorge de Freitas Parabéns E agradecer também E novamente Novamente Reforço Que se investigue O que foi denunciado Um pouquinho antes da eleição Que se investigue mesmo Não me furtarei Nem tenho Preocupação Nenhuma De ser investigado Apenas achei Um golpe Baixo Porque isso já estava Correndo Faz tempo De ser feito Na hora Para ver se conseguia Mudar a opinião De algumas pessoas Mas fico feliz Palavra dada Palavra cumprida Obrigado Senhor presidente Vereador Clayton Senhor presidente Nobres padres Público que nos acompanha Eu queria primeiro Parabenizar os dois Candidatos Antes de parabenizar O Lemão Que foi o vencedor Pela coragem E Digo até A ousadia De colocar O nome Para ser candidato A presidência Aqui dessa casa Sabemos que não é fácil O vereador Rafael Falou algo Que eu concordo Plenamente Só quem já Participou do pleito Sabe o quanto é duro O vereador Rafael Concorrer Seja a síndico De prédio Seja síndico De prédio Não é fácil São várias Cabeças aqui Que são Diferentes Como o Lemão Diz da pluralidade De partidos Uma representatividade Então numa mesa Totalmente plural Porque não tem nenhum partido Que está Com duplicidade De Como foi Precisidade de partido Como foi essa mesa Também Então assim Espero o Lemão Que seja Tranquila mesmo A sua presidência Traga a paz Necessária Para os vereadores Porque nós sabemos Que serão dois anos O qual todos os brasileiros Não só os nemerenses Estão todos esperançosos O Lemão Por conta da presidência Da república Por conta De esperança De um futuro melhor Para o nosso país E é esse E é esse que eu acho Que é o intuito Então parabenizar O Lemão Pela vitória Que conduz Essa casa Em plena harmonia Conversei um pouco Também com a vereadora Érica No final de semana Eu acredito Que é o desejo De todos Independente agora De quem votou Em quem Nós temos um presidente Nós temos um presidente E que faça jus Ao cargo Que faça jus Ao nome Que vai levar E eu acredito Que essa casa A cidade de Limeira O executivo O judiciário Só tem a ganhar Se nós cumprirmos Com o papel Que nos é proposto Acredito que tanto O Lemão Quanto o Newton Sabem Muito bem O que que é Sentar nessa cadeira Senhor presidente Até porque o Newton Já sentou E o Lemão Já foi o primeiro Secretário do Newton Já participou da mesa Então sabe Da responsabilidade Que tem O qual Eu Eu Jamais Sairia candidato Acho que ainda Tem que ter um pouquinho De bagagem Sou novo ainda Acho que tem Na política Acho que tem que ter Um pouquinho de bagagem Ainda Mas acredito que Pelo Lemão Já ter passado Pela mesa Pelo Newton Já ter sido presidente Foram dois nomes Colocados Eu acredito que Os dois Tanto o Lemão Quanto o Newton Saberiam lidar Muito bem Com o que foi proposto Então queria agradecer Quem Votou no Newton Confiou Igual Nós fizemos E que o Lemão Tenha Dois anos De paz Tranquilidade Como ele sempre fala Para conduzir essa casa Obrigado presidente Anderson Pereira Dispenso presidente Marcelo Rossi Lu Wagner Barbosa Senhor presidente Nobres pares O presente Cumprimentar Os dois candidatos E todos aqueles Que fizeram parte Nessa eleição Tanto o pastor E até fui candidato E nós acabamos Tendo dois votos Na participação Da mesa Participando Como Num processo Democrático Num processo De Liberdade E É isso Todos podem participar Todos podem competir E Lógico que tem que ter As pessoas Que vão ganhar Mas O objetivo Comum É a Câmara Municipal E que nós possamos Trabalhar Ainda mais Para a Câmara De Nimeira Juntamente Com todos Os vereadores Porque a partir Do momento Que acaba A eleição Nós começamos A A A Trabalhar Para a Câmara E principalmente Para a cidade De Nimeira Que é o mais Que é o maior Objetivo Que é o maior Objetivo Que é a nossa Cidade A cidade De Nimeira Que nós possamos Juntos Todos os vereadores Independente De todos os partidos Dar a participação Dar a contribuição Para a nossa cidade Para a Nimeira Sempre Ser A melhor Ou pelo menos Ser uma das melhores Cidades Na nossa cidade Da nosso estado Na nossa região E nosso Brasil Parabéns a todos Que participaram Parabéns ao presidente Eleito A mesa A todos E que Deus Ilumine A cada um E que nós Possamos fazer Não a nossa vontade Mas principalmente A vontade de Deus Obrigado Senhor presidente Jorge Freitas Senhor presidente Senhoras Senhores vereadores Público presente Quero Convidar a todos Os vereadores Amanhã Às 17 horas E 30 minutos Nessa casa Nesse plenário Acontecerá A reunião Da comissão De assuntos relevantes Que trata Da regularização De chakras De recreio Tem a comissão Que está cuidando Desse assunto Tem a CRIO Tem o pessoal Da prefeitura Então é uma reunião De prestação De conta De tudo que aconteceu Que não aconteceu Nesse ano De 2018 Portanto amanhã Terça-feira 17 horas 30 minutos Nesse plenário Todos os vereadores Toda a população Está convidada Para participar Desta importante Reunião De prestação De conta Dos avanços Que teve Ou que não teve No sentido Da regularização Tão esperada Nas chakras De recreio Da cidade De Limeira Com relação A eleição Quero parabenizar O presidente Da casa José Roberto Bernardo Que está Findando O seu mandato Parabenizar A mesa Que está acessando Esses trabalhos Na condição Brilhante Dos trabalhos Até o presente momento E na condição Inclusive Da sessão De hoje Democraticamente Foi eleito O meu amigo Vereador Alemão Sidney Pascotto E o Newton Santos Também se posicionou Como foi De outras vezes Isso que é importante Processo Democrático Eu tenho a certeza E tenho a convicção Que esses dois anos Vindouro Eu na qualidade Na condição De primeiro secretário Também vou Tentar De todas as formas Contribuir De maneira Intensa Para que a mesa Para que a casa Continue Quanto mais Democrática ainda Nada é tão bom Que não possa Ser melhorado Tenho certeza Que a mesa Que irá Conduzir os trabalhos E eu na condição De secretário Também Vou ajudar De maneira Intensa De maneira Significativa Para que a democracia Continue prosperando Ainda mais Nessa Casa de Leis Então realmente Agradeço a todos Agradeço Parabenizo Novamente Sidney Pascotto E demais Companheiros Que possamos Já em 2019 Ter uma mesa Realmente Como já disse Muito mais ainda Democrática No sentido De atender a população De nossa cidade Portanto amanhã Às 17h30 Todos convidados Aqui Para a prestação De contas Da comissão De assuntos relevantes Chacras de recreio Obrigado presidente Newton Santos Faltam três minutos Senhor presidente Para Encerrar Eu posso falar agora Ou deixo para depois O vereador Até sete e meia Viu Até 19h30 Então vou usar agora Aquela hora Apitou lá E eu não terminei De falar Eu não culpo o prefeito Por ter batalhado Para fazer a maioria Porque se eu fosse prefeito Também faria Se eu estivesse no lugar Do vereador Zé da Mix Também faria Torno a repetir O que não houve Foi consenso Nessa casa De Fazer com que O equilíbrio Viesse a acontecer Alto e bom som Não culpo o prefeito Porque se eu fosse prefeito Eu também faria o mesmo Eu correria atrás Para puxar a sardinha Para o meu lado Porque na política É assim É uma Para quem não sabe Política É uma luta Para conquistar Espaço e poder E quanto mais Espaço e poder O executivo tiver Melhor Essa é a minha opinião Por isso que eu bati contra Por isso que eu fui contra E continuo sendo contra E Tenho a certeza De que Se em outra ocasião Tiver o mesmo quadro Farei da mesma forma Farei da mesma forma E amanhã Pode mudar O quadro aqui Dos vereadores Vereador vai estar De um outro lado E vão pensar Da mesma forma Mas Fica aí Espero Que Esse resultado Não torne Esse resultado Não torne Uma sentença Para Os próximos dois anos Para os vencedores Eu espero Mas eu gostaria muito De Contar Com o equilíbrio Dessa casa Não foi possível Mas que todos Aqueles que votaram Em mim Possam Contar Comigo aqui Serei contundente Serei É um vereador Atuante E não deixarei De maneira alguma Que a balança Penda Para o lado Favorável Aqueles que Vêm tentar Impor alguma coisa Aqui Aqui é democracia Tem que ser Parlamento Tem que ser discutido Esta Esta É minha opinião Finalizo Senhor Presidente Ainda faltando Sete minutos Talvez Não sei se vai dar Tempo Hoje De a gente Usar a palavra Livre Ou não Desejando Um feliz Natal E um próspero Ano novo A todos Aqueles que Estão Me ouvindo Através Da rádio Que o espírito Natalino E o poder De Deus Venha visitar Desde o casebre Mais pobre Até a mansão Mais rica E que todos Sejam Agraciados Pelo espírito De Deus Pelo poder De Deus E que O ano que vem Possa ser melhor Do que esse Que o ano que vem Possa ser próspero Que o ano que vem As pessoas Possam ter saúde Possam ter alegria O novo governo Que esse governo Possa Atender Os anseios Da população Que está esperando Um renovo Eu digo que Não será uma mágica Mas só a esperança De um renovo E de um governo Bom Já é meio passo Andado Se todos nós Trabalharmos Se todos nós Olharmos para frente Se todos nós Determinarmos Que seremos Vitoriosos Em tudo aquilo Que fizermos Com certeza Há de ter Um país Muito melhor No ano De 2020 E 2020 Já declaro aqui Que nem esse ano Nós tivemos Nós tivemos aí O que fazemos É pagar taxa Eu sou contra um centavo de aumento, sou contra qualquer taxa que vier aqui nesta casa. E desde já aviso esta casa que me levantarei, usarei do espaço que me é concedido por lei para bater o pé. Porque isso não pode. Não pode não porque eu imponho, não pode porque o povo já não aguenta mais. Muito obrigado, senhor presidente. Erika Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me dirijo aqui àqueles que concorreram à presidência desta casa, lembrando que nada mais é do que um funcionário dos vereadores. A presidência desta casa, um lugar onde se deve respeito, se deve andar à altura do cargo, mas que há de representar a todos os vereadores. Jamais o presidente da casa que ocupe esta cadeira deve desguarnecer qualquer um dos seus. fim dado à eleição, não tranquila, se teve de outros assuntos nos bastidores, não tranquila, mas que sirva para que comece a ser tranquila agora. Passado à eleição, parabéns ao vereador Sidney Pascotto, parabéns ao vereador Milton Santos, aqui declaro que tenho pelos dois estima, sei que os dois têm capacidade de estar à frente desta Câmara e que cobrarei também o vereador Lemão pela palavra empenhada, porque Lemão jamais, jamais confio em quem não tem palavra. Então, uma das condições principais e que me levanto aqui para parabenizar é exatamente do PR ter se unido, através do trabalho do deputado Miguel Lombardi, de ter colocado o Mir à frente nessa mesa. Caberá a ele representar dignamente o PR nessa mesa e assim o fará, tenho certeza. Então, a todos os que caminharam comigo num grupo, aqui deixo que cumpri a palavra empenhada com vocês. porque não me furto de manter a palavra, como disse isso ao vereador Newton, com todo o respeito que tenho a ele e a admiração também que tenho como ele, como vereador. Então, que a partir de hoje, os membros da mesa eleita entendam que devem trabalhar por todos os vereadores. não importa a votação, sim, de um lado ou de outro. Aqui a obrigação é trabalhar pelos vereadores na matéria administrativa e também pela população de Limeira na condução dos trabalhos. Então, a todos os eleitos, o meu parabéns, estarei, obviamente, de olho também, porque é isso que nos cabe tanto no poder legislativo, na mesa diretora, como também na prefeitura municipal. Então, a vocês, desejo de todo o coração que façam um bom trabalho à frente desta mesa diretora, que dirigirá a Casa do Povo durante os dois próximos anos. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de agradecer também a participação que tive, sendo essa uma das últimas sessões, não sei se terá extraordinária, mas de agradecer. Participei dessa mesa tentando auxiliá-lo e cumpri com o meu dever e cumpri com a minha palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Quero aqui parabenizar o pastor Newton, representante do prefeito alemão, da Geofarrafá, pela coragem. Parabenizar o presidente, conduziu bem também esse momento. e dizer de alto e bom tom, pastor, que nós não perdemos. Nós não perdemos porque aqui nós vivemos um Estado democrático e é importante que cada um se posicione. E o que eu achei mais interessante nessa votação pastor, foi que desde o começo nós trabalhávamos com alguns vereadores e realmente o que mais me surpreendeu foi alguns vereadores que se posicionou desde o começo e se manteve até o final. para mim e a Bíblia é clara, seja sim, sim ou não, não. Quando estou junto, pastor, eu estou junto. Quando eu não estou, eu digo que não estou. Eu quero agradecer a todos os vereadores que participaram, que sofreram uma pressão que eu nunca imaginei que existisse. Eu não imaginava que era assim, que eu estou aqui há pouco tempo. eu não imaginava que era desse jeito. Estou muito assustada, sinceramente, fiquei até assustada. E nós, pastor? A nossa luta não foi pequena, foi grande. Tivemos o lado do prefeito, eu vejo dessa forma, e o nosso lado. E 12 a 9 não é brincadeira, não. Então, eu uso esse microfone para agradecer a todos aqueles que nunca precisaram, às vezes, nem de uma assinatura nossa, e ele se prontificou, falou, a minha palavra é essa e se manteve até o fim. Quero parabenizar o Lehmão, porque a partir de hoje, a partir do ano que vem, é o nosso presidente. E já vou dizer já que não mudarei o meu posicionamento, trabalharei da mesma forma que trabalhei nesses dois anos, mesmo ouvindo pelos corredores e algumas pessoas me ligando, dizendo que nós demos a chave na mão do prefeito, que agora a chave está com o executivo. Devo dizer que a chave não está com o executivo. Defenderia essa casa como sempre defendi. E de forma alguma, essa vereadora vai deixar isso acontecer. Com certeza, vou trabalhar para que nós tenhamos autonomia e sejamos, fomos eleitos pela população e temos que fiscalizar o executivo e isso eu farei. E tenho certeza que muitos vereadores desejam ao Lehmão muito sucesso, que realmente Deus dê sabedoria para ele, para que ele consiga levar essa Câmara Municipal de uma forma que tenhamos tranquilidade, clareza para votarmos os projetos nesses próximos dois anos. Parabéns, pastor, parabéns a nós e obrigado a todos os vereadores que enfrentaram uma pressão muito grande, mas muito grande mesmo e se manteram fiel ao que se propuseram desde o começo. Parabéns, muito obrigado, seu presidente. Presidente, a matéria é a ser lida. Pois não? Projeto de decreto legislativo número 67 barra 2018 que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro à ordem de Tatuibi a José Rodrigues, paranaense, presidente do Grêmio Esportivo paranaense, de autoria do vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, para o presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Em primeiro lugar, quero parabenizar o pastor Nilton, candidato a presidente, perdeu essa eleição com uma votação relativamente expressiva. Quero parabenizar também o vereador Sidney Pascotto, novo presidente dessa casa após o próximo ano, ganhou com uma bela votação e mostra que essa casa é uma casa dividida, democrática, onde os vereadores teve a condição de poder eleger democraticamente e bem dividida. Nós tivemos uma votação de 12 a 9, então, mostra que é um consenso geral, mas mostra que nós, eu principalmente, não votei em cima de grupo nenhum, não foi o prefeito que pediu o voto para mim e eu votei em cima do voto do prefeito e muito menos qualquer outro grupo de fora, de ex-prefeito ou de qualquer outra pessoa de fora que influenciou o meu voto. O meu voto veio por mim e eu mostro para as pessoas, para os vereadores que político tem que ter palavra e gratidão. A palavra honra a pessoa. Então, se tem o compromisso, honre o seu compromisso e esse compromisso pode ser com A, pode ser com B independente de quem é a pessoa. Aqui nós não estamos avaliando se a pessoa é boa ou ruim porque no momento que nós estamos vivendo também está difícil de avaliar o que é bom ou o que é ruim. Os João de Deus da vida nem sempre são bons ou são ruins. Então, nós queremos uma casa cada vez mais democrática, uma casa cada vez mais equilibrada e eu acredito que através do Lemão da Jorra Varrafá onde aprendi a conviver com esses dois anos ele vai conseguir fazer. Não é porque eu não votei no Lemão, eu acredito que o Lemão não vai fazer uma boa administração nesses dois anos. Nós acreditamos que ele vai fazer sim e esperamos dele e vamos cobrar dele e por isso estamos aqui. É isso que eu quero falar, quero parabenizar Lemão, viu Lemão, você chegou, quero parabenizar pela sua eleição, quero cobrar e dizer que acredito que você vai fazer uma boa administração nessa casa e que eu parabenizei já o vereador pastor pela belíssima votação que teve também e democracia a si mesmo, um ganha o outro perde e reafirmar, não votamos por grupo nenhum, não foi nenhum prefeito e nenhum grupo externo de fora que influenciou na minha votação, foi a minha decisão, porque, reafirmando, porque gratidão e honra e palavra as pessoas têm que ter e é assim que eu acredito que as pessoas que votou em você teve com você e as pessoas que votou no Nilton teve com ele. Mais uma vez, parabéns, parabéns a todos os vereadores e parabéns vereador Zé da Mix pela condução dos trabalhos dessa casa, hoje é a última sessão do ano, então quero parabenizar pela condução dos trabalhos dessa casa até a última sessão. Muito obrigado a todos os vereadores. Mária Costa. Senhor presidente, novos colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, primeiro, agradecer essa questão, essa eleição aqui na casa, isso tudo faz parte de um processo democrático e a democracia é isso, tem o sim, tem o não, um ganha, outro perde, porque se todos fossem no mesmo, se não existisse oposição, não seria democracia e sim ditadura. Acredito nisso. Parabenizar ao Nilton, apesar dele não estar no plenário, aqueles que votaram com ele, parabenizar o Lemão também e a todos nós que votamos no Lemão, nessa chapa, vamos dizer assim, porque eu acho que quando a gente faz uma escolha é porque a gente acredita naquilo ou naquele de quem a gente está escolhendo. E o processo político e justamente por sermos uma casa política, tudo isso faz parte, acredito sim na questão do ter palavra, acredito sim na questão da gratidão, mas acredito também e aprendi um pouquinho que nessa questão política existe a questão da articulação e às vezes quando você muda uma opinião ou você muda de acreditar que estava indo com uma pessoa ou com um grupo em algum projeto e depois você tem o direito de você não querer mais, de você não acreditar mais e você mudar. Isso também não é falta de palavra, isso também não é ingratidão. Porque eu acho que o consenso dessa casa, eu acho que todos nós, como já todos nós citamos isso, somos eleitos pelo povo, acreditamos que o nosso trabalho aqui independente de lado é pela população de Limeira e toda a população, todo o projeto, seja ele bom, seja ele não tão bom, ele passa por essa casa e cabe a nós escolher. E quando a gente escolhe, independente se a gente está ah, porque é do lado do prefeito, o prefeito manda. Não, eu não acredito, não é que o prefeito mande, a gente acredita quem está mais junto do prefeito ou podemos chamar de base, é porque a gente acredita no trabalho do prefeito, a gente quer que isso ou aquilo que ele está propondo que aconteça. Lógico que aquilo que a gente não acreditar, lógico que aquilo que a gente não achar correto, óbvio que é o nosso papel falar não também, é o nosso papel fiscalizar, é o nosso papel falar para ele e dizer que ele tem que pensar naquilo que a gente achar que não é uma proposta adequada para a cidade ou para esta casa. Então, acho que fica parabéns a todos nós, realmente é um processo estressante, Constância, é muita pressão sim, a gente que não está mais de primeiro mandato, a gente já passou por isso, essa é a terceira eleição de mesa que eu passo, a gente sabe que é assim, mas faz parte, o processo político é assim, essa construção política, ela é assim, eu acho que a gente só não pode perder a nossa, aquilo que a gente acredita, isso é o que a gente não pode perder, independente de lado, a gente não pode perder, porque não é para mim, não é para o meu colega de partido, não é para o prefeito, é para a construção de uma cidade, naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente escolhe. obrigada Zé, por você ser o presidente, hoje a última sessão nossa, assim como a vereadora Érica falou, eu também acredito que fiz o meu papel como vice dessa casa, com muita honra, eu tenho certeza que eu exerci o meu papel, e mais uma vez eu falo, para construir naquilo que eu acredito, e por isso que eu estou aqui, muito obrigada. Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente gostaria de agradecer a mesa que está se findando o seu mandato, acredito que correspondeu às expectativas desta casa durante esses dois anos que esteve à frente, o senhor presidente José Roberto Bernardo, Zé da Mix, vereadora Érica Tanque, vereadora Mayra, vereador Rafael Camargo, e dizer que participei já de quatro quatro eleições, nas três eu dizia o que eu perdi, eu dizia ao contrário, que eu ganhava experiência, para a próxima que viria, e fui ganhando realmente experiência, e hoje aqui estou, e vou tirar também uma larga experiência desta noite de hoje, com certeza. Gostaria de parabenizar o grupo do pastor Newton, no qual eu estaria na mesa, gostaria de parabenizar a ousadia e a coragem do pastor Newton, e também do vereador Lemão da Jeová Rafa, por colocar o seu nome de vocês à disposição, para poder estar representando, como disse, disse bem dito a vereadora Ericka Tanque, vocês são os representantes desta casa, são vocês que em alguns momentos nós desaparecemos e vocês aparecem, por isso devem exercer com maestria a função que a vocês é confiada nesta noite. eleição é assim mesmo, uns perdem, outros ganham, vereador Lemão, amanhã eu estarei no meu gabinete atendendo a população como vereador, o senhor como vereador, mas futuro presidente desta casa, e parabenizo a articulação que foi feita por você, pelo pastor Newton, e desejar que tenha um sucesso, êxito a tua mesa diretora que vai assumir o ano que vem para que possam realmente exercer com maestria os trabalhos que são confiados a vocês que nós sabemos que não é fácil, além de se dispor do tempo de vereador de fazer o atendimento à população, também tem que se dispor do tempo para poder ser presidente e representante desta casa. Parabéns, que Deus o abençoe e ilumine. Obrigado, senhor presidente. Maninho Franco. Quero usar a palavra, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Com relação à eleição da nova mesa diretora, quero parabenizar o pastor Newton, parabenizar ao Lehmão, toda a sua equipe, ao pastor Newton, também conversou comigo sobre a possibilidade de votos, o Lehmão conversou sobre a possibilidade de votos, mas a mim, eu ouvi até comentário sobre pressões, sobre conversas e tal, eu não me senti pressionado de forma nenhuma por ambos os dois candidatos, presidentes, aí eu não senti nenhuma forma de pressão, a minha escolha foi optar pela chapa do Lehmão, mesmo porque também a gente conversou com o Mir do Lanche, sendo do partido, sendo, estando na chapa como vice, então, para mim, foi muito importante estar votando aí na chapa do Lehmão e parabenizo, esperando sempre que essa nova mesa diretora faça aí uma nova gestão, mas também, falando, qualquer problema que eu veja, estarei conversando com qualquer um dos membros, né, estamos aqui para conversar, dialogar, ver, parabenizar as virtudes e mostrar também os erros, porque não é sempre que se acerta, havendo qualquer possibilidade, qualquer erro, qualquer falha, nós estamos aqui para ver isso, para conversar esse assunto, para que haja melhores, isso são em todos os setores, até mesmo na família da gente, ou em qualquer lugar onde existem seres humanos, pensantes, existem problemas, existindo problemas, existem as soluções, são solucionadas através de conversas, mostrando o que é melhor a ser feito. Então, parabéns, Lemão, parabéns, pastor Newton, com relação às posturas tomadas por vocês, principalmente, quanto a este vereador, pelo convite, pela conversa que estiveram comigo, não me senti pressionado de forma nenhuma. Mas também, usando a palavra livre, senhor presidente, quero estar falando de uma matéria que saiu no G1, que saiu no G1, agora, recentemente, no dia 11, falando sobre que a NTT defende prolongar o projeto do trem Tercidades de São Paulo à Limeira. Vou ler a matéria, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou na terça-feira, 11 de dezembro, que defende o prolongamento do trem Tercidades até Limeira, com a proposta, o projeto que antes ligaria São Paulo americana, passando por Jundiaí e Campinas, ganharia um novo município. A informação foi confirmada pelo diretor do órgão, Sérgio de Assis Lobo, durante a audiência pública, na Câmara dos Deputados, em Brasília. É a primeira vez que a NTT defende a inclusão de Limeira no projeto. De acordo com o Lobo, o órgão decidiu fazer a proposta de extensão por entender que o novo trecho pode acrescentar um movimento muito maior ao transporte do trem Tercidades. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Enviação e Transportes da Câmara. Além disso, representantes das empresas Rumo Logística, Operadora Multimodal e MRS Logísticas, responsáveis pela concessão do transporte de cargas no trecho que vai de São Paulo americana, manifestaram pela primeira vez o interesse de colaborar com o projeto e com a nova concessão para a implantação do trem de passageiros será necessária a elaboração de uma nova concorrência. O projeto do trem Tercidades de passageiros é uma das bandeiras de campanha do ex-governador Geraldo Alckmin e foi apresentado pela primeira vez à União 2015. Em agosto, o governador eleito João Doria, ainda como candidato, afirmou a intenção de firmar uma parceria público-privada para viabilizar a implantação do trem e evitar o uso do dinheiro público na construção das linhas férreas. O plano inicial do projeto é a ligação de São Paulo americana, partindo da extensão do bairro da Água Branca, percorrendo 137 quilômetros comparados em 10 estações. Dos 137 quilômetros de extensão do trecho, 83 estão sobre a administração da rumo logística operadora multimodal e outros 54 MS logística. O nosso deputado federal Miguel Lombardi também faz parte dessa comissão, estando também lutando na área federal para que isso venha a acontecer. Nós temos a frente parlamentar do trem Intercidades, que no ano passado entramos em contato com algumas autoridades, mas achamos por bem deixar para este ano, tendo em vista ser um ano eleitoral. Então estaremos providenciando para o início do ano, novamente, um seminário onde estaremos convidando, já conversamos com o deputado, o prefeito, estaremos convidando também autoridades estaduais, deputados estaduais, talvez a possibilidade de conversarmos aí numa gestão com o prefeito Mário Bouchon, com o governador, para que possamos aí levar esse processo adiante e tentarmos sim trazer nessa luta junto com o povo, junto com todos os colegas vereadores, possamos trazer essa coisa, essa benfeitoria tão importante, esse avanço em nossa cidade para termos aí um transporte rápido, um transporte econômico, vindo a desobstruir as vias aí Anhanguera, Mandeirante, facilitando de todas as formas, isso é o desejo de toda a nossa população, é o desejo de todos nós vereadores que estaremos unidos, lutando para que isso aconteça o mais breve possível. faz parte faz parte da nossa da nossa frente parlamentar, a Erika Tanque também, o Wagner Barbosa, o Hélder do Táxi, Constância Félix, Marcelo Rossi, Anderson Pereira, Cleiton Silva, Jorge de Freitas, Estevão Nogueira, Lemão da Javarrafá e Miro do Lanche, sendo que praticamente são toda a Câmara participando através desses vereadores, porque são vereadores de todos os partidos aqui presentes. Vamos fazer essa luta, vamos providenciar uma nova, um novo seminário onde estaremos colocando aí essas autoridades para expor sobre esses assuntos, para que possamos informar a população e mostrar, e toda a cidade de Limeira, mostrar a necessidade e a vantagem que teremos através, trazendo o trem para a nossa cidade. Esperamos aí com a colaboração como sempre tem colaborado todos os colegas vereadores, a colaboração de todos, a colaboração de toda a cidade nos fortalecendo para que consigamos trazer esse trem para Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a palavra que eu teria a falar no momento. Uma questão de ordem da vereadora Corolina Pontes. Uma questão de ordem do vereador então Wagner Barbosa. Senhor presidente, novos pais, eu queria destacar aqui essa questão da frente parlamentar do trem para a Limeira e eu faço parte, mas aqui eu não poderia deixar de ressaltar a luta, o empenho do vereador Toninho Franco, que nós acompanhamos desde a primeira reunião aqui atrás, eu me lembro, que acabou envolvendo com os deputados de São Paulo, foi uma comitiva de vereadores para São Paulo e eles vieram aqui e fizeram aqui nessa casa e foi ouvido e foi documentado e foi anunciado que Limeira queria fazer parte. E se hoje o vereador Toninho está revertendo e Limeira está sendo ouvida, isso pode reverter e acontecer, é graças ao trabalho que você fez, a frente parlamentar onde nós participamos e outras pessoas aqui, os vereadores, mas teve o seu empenho, teve a sua dedicação, teve a sua coragem. Então, mérito seu e Limeira através desse trabalho pode e deverá e vamos continuar lutando para que Limeira seja alcançada porque Limeira merece que saia de Limeira esse trem não comece da americana e vai dar certo. Parabéns a você e a todos os componentes da frente parlamentar. Obrigado, Sr. Presidente. A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Presidente, a matéria é ser lida. Pois não. Emenda nº 318 ao projeto de lei nº 273-2018 de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo. Obrigado, doutora Maia. Obrigado, Obrigado, em caminho às comissões. Não há mais matéria. Eu só queria, Lemão, parabenizar você como presidente, como novo presidente. dizer que eleição em 2016, 2014, foi em 2014, o Newton Santos foi um candidato da oposição. Ele era da situação junto ao Paulo Radish e foi candidato da oposição, disputando com o doutor Raul. A oportunidade, naquela oportunidade, nós apoiamos, trouxemos toda a oposição junto com o Newton e o Newton foi o candidato, vitorioso, se tornando presidente da Câmara. Em 2016, o Zé da Mix foi eleito vereador. Ia disputar a eleição com o vereador Newton Santos. e chegando perto da eleição, a gente ouve por bem e se unir e ter uma chapa com o Zé da Mix presente. E o Newton Santos fez parte da nossa chapa como corrigidor. Hoje, na terceira eleição, quarta eleição que a gente participa, a disputa entre o Lemão e o Newton Santos. A disputa alguém tem que perder. É difícil? Por isso que a Câmara de Vereadores tem 21. Para não dar certo, um tem que vencer. E venceu o Lemão da Jeová Rafa. A gente trabalhou para o Lemão? Sim, trabalhamos. Porque o Newton já teve a sua oportunidade de ser presidente aqui na Câmara Municipal de Limeira. E agora, a gente gostaria que o Lemão tivesse a oportunidade de mostrar o trabalho que ele pode fazer aqui na Câmara Municipal. no momento, o Lemão da Jeová Rafa era a pessoa mais indicada para continuar o trabalho e vem sendo feito nesses dois últimos anos. A gente trabalhou, a gente fica feliz, mas a gente tem que parabenizar. Ele não está presente. Até aí, eu tenho que dar os parabéns ao Newton Santos por ter coragem de colocar o nome dele na disputa. mas sempre tem um lado vencedor e o vencedor foi Sidney Pascotto. Que você tenha muita sorte. A partir do 1º de janeiro, a eleição, o Lemão toma posse no dia 1º de janeiro às 10 horas da manhã. Parabéns, e o Lemão? E o expediente está encerrado. Decreto intervalo regimental de 22 minutos. Obrigado.